A primeira instala é o forro Anjão e Guilherme Caponjão O forro Anjão e Guilherme Caponjão Todo mundo A primeira instala é o forro Anjão 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 Pra montar vivo, pra animar dizer Pra não chegar ali Esse é o vosso mina, minha senhora Esse é o vosso mina, minha senhora Rekile, 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 rekile Seri, seri One, two, three, four Ambasem, 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 ambasem Sen seri matasın Ambasem, ambasem, ambasem 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 O que é isso? E a minha mãe, eu vou pôr para ela E a minha mãe, eu vou pôr para fazer uma coisa E a minha mãe, eu vou pôr para ela E a minha mãe, eu vou pôr para ela Aya! Est-ce que vous aimez la mesa? Est-ce que vous aimez la mesa? A posição Recule, 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 serrez, serrez 1,2,3,4, un brà! ят Qu'au l'eau кая Qu'est-ce que vous intéresse? O que é o que é o que é? Lêve-lê-me, 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 lêve-lê-me Eeeeh 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 Kiasi, kiasi, kiasi